DH 5950B, serviço de recuperação do aparelho encerrado, normalmente eu começo os vídeos do canal mostrando o serviço concluído, no caso aqui demorou um pouco para concluir, porque esse botão, fiz uma compra no site, demorou muito para chegar e eu fui fazendo o vídeo, conforme eu ia fazendo a recuperação do polimento do botão, que estava descascado, da pintura da moldura do interior aqui do botão, polimento da frente, reparo da tecla que desce, a frente é destacável para colocar o disco, fiz alguns reparos necessários e no final chegou o botão e eu estou mostrando como ficou o serviço aí, ele está conectado aqui, conectado via bluetooth, o bluetooth é externo, esse eu não coloquei no interior do aparelho, ele tem a tomada IPBush, esse display, quando o rádio está desligado, engana muito que aparece o mesmo aparelho que tem gráficos, mas esse modelo não tem gráficos, ele é idêntico a esse, muda o modelo, mas o tipo de display, ou é o Pioneer, é o mesmo display da linha que tem gráficos, porém nesse aqui, ele só escreve as funções do aparelho, dá título nas músicas, etc, só tem caracteres, não tem gráficos, como esse, esse, ou esse, mais um equipamento para o meu acervo aqui, de equipamentos Pioneer, entre outros, sons antigos ou discursos, não está igual ao original, originalmente, cromado, que é cromado, e eu também, fiquei de optar por outros botões, pintei o original, que estava descascado, com tinta cromada, o resultado não ficou bom, ficou prateado, peguei um botão de outro modelo, foi polido, achei que ficou até melhor, visual com o botão preto polido, e agora eu estou em dúvida aqui, em que botão eu vou deixar, qual é que fica mais bonito, qual é que dá mais realce, botou com o comprei, não parece ser um botão original, parece ser uma réplica, quando se compra partes, componentes, Pioneer, via internet, e vem a embalagem original, é diferente da que vem nesse botão, olha aqui, estado, pode chegar um aparelho, foi colado a frente, porque quebrou o suporte do engate, assim a frente não fica no lugar, se for indestacável, cede, desce, aí a primeira tentativa da pessoa, é tentar colar, nesse caso aqui, tentaram com fita dupla face, depois botaram o Superbond, a frente, mas tirando esses detalhes, já testei o aparelho, ele encontra-se funcionando, perfeitamente, apesar do estado, da oxidação, esse não é um aparelho que tem gráficos, mas tem esse e saídas RCA, que é aquela qualidade de construção, além de poder ser colocado, placa receptora de Bluetooth, na entrada IP bus traseira, ou, pode ser colocada a placa receptora Bluetooth, na entrada auxiliar, nesse caso aqui com P2, dando prosseguimento, a mais uma etapa da reconstrução, da melhoria de aparência, não chega a ser uma restauração, é mais uma recuperação, da aparência desse partner, de HP5980iB, já que, só comprar para essas novas, sai muito caro, e às vezes, torna o custo do aparelho inviável, então aqui na oficina, eu tento recuperar o máximo possível, dando uma aparência boa, nem sempre conseguindo deixar igual, era original, às vezes com design um pouco diferente, do que foi fabricado, por exemplo, essa é a frente do aparelho, nessa etapa aqui, eu estou fazendo as experiências, com aparência, pode ver que ela já foi polida a frente, originalmente, uma frente dessa, pode custar, 280 reais, o botão é cromado, a moldura em volta do botão é cromada, então, nesse aparelho aqui, nessa etapa, eu coloquei um botão preto, de outro modelo de Pioneer, até uma ideia, para quem não quer gastar muito, quer recuperar o aparelho, deixar com aparência, boa, vai do gosto da pessoa, mas não totalmente original, e saindo mais barato, pode adquirir o botão, de outro modelo de rádio, ou até mesmo, outro modelo de Pioneer, que usa a versão preta, nesse caso aqui, era um botão desgastado, tinha a aparência, originalmente aqui, cromada, e com esse polimento, ele ficou, com aspecto, Black Piano, o botão original dele, estava descascado, eu lixei o botão, dei um fundo PU, que era cinza, ainda tem algum resíduo de cinza, aqui por trás, PU, e apliquei preto fosco, entre preto fosco, e o preto brilhante, vai ter quem gosta do preto fosco, vai ter quem gosta do preto brilhante, mas, ainda assim, depois dessas experiências, eu não sabia que ia ficar tão bom, eu mandei buscar um botão, original cromado, a ideia era pegar as peças originais, que estavam descascadas, lixar, com a lixa grossa, depois com a lixa fina, em seguida, aplicar o PU, para isolar o plástico da tinta, não deixar haver, um problema de reação, da tinta que tem solvente com plástico, então, isolei com o PU, pintei de preto, e em seguida, ia dar, a tinta cromada, ficou tão bom o preto aqui, que eu estou pensando, se eu ainda vou pintar de cromado ou não, a mais intensa era essa, novamente, pintar de cromado, para combinar, com o botão, que eu já adquiri, cromado, conforme vai o andamento das coisas aqui, vamos fazer uma experiência, com aparência, outro problema, que tinha um aparelho, que eu resolvi, sem ter que comprar uma frente nova, foi a quebra, do suporte, que vai nesse engate aqui, nessa alavanca aqui, quando a frente fecha, engata ali, e segura a frente, quando aperta o botão, sai um pininho aqui de dentro, e libera a frente, talvez também sirva, para alguém, que queira, tornar, essa invenção aqui, útil, para o seu aparelho, olha só como foi feita, a adaptação do engate quebrado, fechou, engata ali, apertou o botão, libera, como era a versão original, versão original, era assim, muitos quebram, essa protuberância ali, já chegou, diversos aparelhos aqui, quebrada, essa parte, este ressalto, na parte traseira, do painer, se torna um ponto frágil, que quebra com o passar do tempo, talvez um pouco, para o plástico, com o passar do tempo, ficar, ressecado, a peça, dentro do aparelho, também, com a poeira, falta de oleosidade, aqui é lubrificado por dentro, se ela vai ficando mais pesada, ela também, força mais a peça aqui, e alguns desse motivo, levam a frente a quebrar, dei um colimento também, nessa parte aqui, para melhorar a aparência, não tem necessidade, vou aplicar aqui, pasta térmica, porém, como muitos outros, que eu já mostrei aqui no canal, esse modelo de aparelho, painer, não tinha, a pasta térmica, pode acompanhar, outros vídeos do canal, aparelhos originais, nunca foram abertos, antigos, com 10 anos, com 20 anos, que eu abri aqui, e não tinha, pasta térmica, podia colocar, para melhorar mais um pouquinho, antecipação, não sei porquê, a painer, mesmo do Japão, não usa, olha o estado interno do aparelho, muito conservado, muito bonito por dentro, que tem de bonito por dentro, tinha de feio por fora, feio não, é mal conservado, que apesar de não ser uma linha, com gráficos, da painer, ainda assim, eu acho muito bonito, e pode ver, pela eletrônica sofisticada, da época, ele tinha uma qualidade de som, muito boa, processamento de áudio, excelente, a única coisa, que diferenciava, da linha som mais sofisticada, eram os gráficos, essa parte, que estava enferrujada, tinha oxidação, nas beiradas, eu puli por inteiro, só que agora, para conservar com esse brilho, tem que estar sempre oleoso, no lugar que eu moro aqui, tem salito do mar, tem oxidação, se não manter lubrificado, oxida, vou passar outro tipo, de conservante, podia também, dar uma mão de verniz, aqui em cima, já essa parte aqui, eu não, dei polimento, porque eu não tenho, excitação muito grave, só um pedaço, então ainda está, com a proteção original, a galvanização, de fábrica, ainda está atuando, e protegendo, é um pouco desgastada, mas, eficiente, vamos fazer mais, algumas experiências, na aparência, e vamos montar, botar um conector, aqui, ISO, na ponta desse fio, para facilitar a ligação, na instalação, ou na bancada aqui, que eu já tenho tudo padronizado, ainda aguardando a chegada, do botão, cromado para o painer, porém, nessa versão aqui, com todos os itens pretos, aqui era cromado, essa moldura, por volta do botão, era cromada, e o botão, originalmente, devia ser cromado, no caso aqui, o botão, está preto polido, a moldura, preto fosco, e o botão, preto também polido, parecendo um black piano, uma recuperação, da aparência, que visava, deixar o aparelho, de melhor visual, não retornar, original, porque, assim, ia sair muito caro, custo alto, ficava bonito, ficava, mas é difícil, conseguir as peças, esse botão, está funcional, ele está operando, todas as funções, não tem necessidade, de ser trocado, e só estava, com a parte, de pintura cromada, desgastada, depois de feita, essa recuperação, da aparência, aqui dentro, está tocando um disco, está conectado, no IPBUS traseiro, o receptor Bluetooth, recebendo, áudio, dos arquivos, MP3, que estão, no cartão, dentro do telefone, pela entrada, IPBUS, auxiliar 1, não tem nada conectado, auxiliar 2, que vem, nas configurações originais, do rádio, quando é ligado, pela primeira vez, desabilitado, a pessoa tem que habilitar, a função auxiliar 2, no menu, renomear, para Bluetooth, se for o caso, se quiser, botar um título, pode botar o título, da função, que está sendo operada, no caso aqui, a função Bluetooth, eu botei Bluetooth, e nesse display, é bom, que tem bastante algarismo, cabe, o nome inteiro, da função, e também conectado, neste conector traseiro, muita gente desconhece, a função, esse conector aqui, usa esse cabo, em vários vídeos do canal, diversos vídeos do canal, eu já usei, esse cabo, para conectar, o iPod, de 8 GB, iPod Nano, então, dessa forma, estão quase todas as entradas, do aparelho, sendo utilizadas, e ocupadas no momento, as funções, são trocadas aqui, no botão central, o rádio, o CD, o iPod, entrada auxiliar 1, que é um conector P2, que tem atrás, não tem nada ligado, a entrada auxiliar 2, que é, no caso aqui, o receptor Bluetooth, o botão original, o botão original, de primer, para botar no fundo, depois, pintei de preto, depois, pintei com a tinta cromada, no caso aqui, esse é a tinta cromada, esse é o spray de fosco, esse é o spray de, fundo, prime, o resultado final, não era bem o que eu esperava, está certo, que tem um efeito, meio caixa de laranja aqui, porque eu não fui um bom profissional, de pintura, não sou mesmo, aqui dentro, deve ver os resíduos, ainda do fundo, então, para quem pensa, em reformar um botão original, essa é uma experiência, se for mais caprichoso que eu, pode voltar a ser um resultado bom, porém, no meu caso aqui, ficou parecendo mais, uma tinta prateada, do que um cromado, vou poder fazer uma comparação, depois, quando receber o botão original, painer, para substituir o botão, preto, apertando o botão, inferior, do volume, por três segundos, ele entra no ajuste, de calendário, e ora, qualquer toque, em outro botão, ele já sai, da função ajuste, tocando em outro botão, ele sai da função ajuste, função de ajuste calendário, para cima e para baixo, o ano, ajuste do mês, ajuste do dia, mais um toque, FM Step, 50 a 100 MHz, mesma coisa para a M, passo de busca, mais um toque, no botão inferior, de volume, tom de alerta, on e off, os quatro botões, em volta, do botão principal, de volume, é quem fazem, a seleção das funções, é desligada a chave de ignição, corta a energia, no fio ACC, que é o fio de acessório, e tem um tom de alerta, é tradicional da linha Pioneer, esse tom de alerta, para indicar, que é para sacar, frente destacável, para não deixar no carro, evitando roubo, mais um toque, entrada auxiliar, desabilita ou habilita, auxiliar 2, no caso aqui, é a entrada que eu coloquei, para o Bluetooth, que vem de fábrica, na primeira ligada do aparelho, quando o aparelho ainda está original, ele vem na posição off, precisa entrar no menu de funções, como eu entrei agora, habilitar o on aqui, para poder, ter a função, IP2 lá atrás, do conector azul, que é usado para a Moodle CD, e usado, nesse caso aqui, para o adaptador Bluetooth, dimmer, tem um fio amarelo, que é para ligar, junto com o fio de alimentação, das dampras e do painel, em caso, que essas dampras, sejam 12 volts, alguns carros, mais modernos, é LED, e não vai dar certo, a voltagem de alimentação, do LED é menor, pode ser que dê, pode ser que não dê, vai depender da voltagem, normalmente, é para ser 12 volts, quando recebe 12 volts, no fio amarelo, baixa a luminosidade do display, aqui, se essa função, estiver ativada, nessa posição, se estiver desativada, a iluminação do painel, sempre vai ser constante, esse tom de azul, controle de subwoofer, subwoofer, saída traseira, habilitado, ou, desabilitado, no caso, sai grave, médios e agudos, na saída RCA, here, são seis saídas, duas front, duas rear, duas de sub, habilitado para full, todas as frequências, ou somente subwoofer, a função de demonstração, é aquela, quando o rádio, fica desligado, fica mostrando, como se fosse, no balcão de exposição, de uma loja, as funções do aparelho, muita gente, não gosta disso, fica, desgastando o display, desnecessariamente, gerando iluminação, desabilitação, então, pode ser desabilitada, Everest Crew, a indicação, de música dos arquivos, que aparece no display, pode ser apresentado, só uma vez, ou, sempre correndo na tela, em modo rotativo, se o título for grande, ou, se o título for pequeno, já não acontece isso, mas, normalmente, os títulos são muito grandes, não cabem inteiro, ele só mostra uma vez, de forma, percorrendo todo o display, depois fica parado, apresentando somente, uma parte do título, nessa função, ele vai sempre ficar rodando, mostrando o título inteiro, para poder, todos os dígitos do painel, vão ficar, demonstrando, a totalidade, do título, da música, ou do artista, ou do que vem, aparecendo no display, naquele momento, foi selecionado, novamente, voltou ao calendário, quer dizer, o ajuste está completo, nos botões laterais, trocando dia, meses, e ano, e no botão em cima, embaixo, alterando os numerais, ou, mês, qualquer toque em um botão, ele sai dessa função, ou se novamente, apertar por 3 segundos, pronto, ele está desabilitado agora, não tem mais demonstração no painel, quando aparecer, apertar teclas de funções, ele vai, operar as funções normalmente, botão central, eu ligo, liguei em bluetooth, como eu coloquei o título bluetooth, pressiono o botão função, 3 segundos novamente, que é o botão de volume mínimo, aqui, quando é um toque rápido, que são esses botões laterais, aqui, eles operam em outras funções, mas o aqui de baixo, é apenas função, operando aqui no auxiliar 2, ele não tem função nenhuma, um toque rápido, mas com um toque prolongado, ele vai alterar o título, função título input, agora ele começou a piscar, o primeiro algarismo, pode ser, trocado, para cima e para baixo, nos botões laterais, e para o lado, ele vai, percorrendo, todo o display, alterando o título, vamos dizer que aqui no final, eu quisesse tirar esse asterisco aqui, esse símbolo de mais, e colocar, qualquer outra coisa, por exemplo, antes do ar, é o espaço, não vai aparecer nada daí, antes do ar, tem um espaço, se eu, for para frente, ele terminou, a gravação, já está na memória, se eu continuar, apertando o botão para frente, começa a piscar, o primeiro algarismo novamente, primeiro numeral, primeiro espaço do display, agora eu sou obrigado a ir até o final, sair, e deixar gravado, essa indicação, ou retornar novamente, e modificar para outro personalizado, além dos algarismos, e das letras, tem também alguns símbolos aqui, como esse, ou esse, ou esse, o procedimento é o mesmo, querendo deixar gravado esse daí, só levar até o fim, ele termina no espaço, que tem no display, de algarismos, e já está pronto para ser gravado na memória, posso apertar qualquer outra tecla, ele vai sair da função, mas o título vai ficar gravado, se você quiser gravar em outra função, como auxiliar ROM, também é possível, e agora, deixe gravar em outra função, o ponto está gravado o nome da função auxiliar um que no caso aqui não tá sendo usado mas foi gravado o nome auxiliar dois nomeado como bluetooth auxiliar um alt sound funções botão superior aqui nós temos o filtro HPF aí peixe filter é um corte de frequência em 80 6350 ou 125 Hertz normalmente utilizado nos canais dianteiro e traseiro fazendo um corte de frequência que os alto-falantes suportem de uma boa qualidade e não distorçam e deixando subwoofer trabalhando só que os subgrávidos é uma forma de regulagem bastante eficiente em 50 ele não vai ficar muita coisa 125 ele pode até frutar demais tem mais alto-falante só portador de médio e agudo aí ele vai de acordo com os alto-falantes que o usuário tem no carro o quanto antes de cones 6 polegadas com bastante potência usando um amplificador eles vão até suportar um corte menor de frequência apertando novamente best booster isso aqui dá um ganho muito grande e sub graves e graves tanto nos altos-falantes internos quando não subwoofer normalmente não recomendo usar porque um grave tão exagerado leva os alto-falantes a um limite que eles não suportam e eles normalmente distorcem a não ser que o equipamento seja muito robusto esteja muito bem regulado já com outros cortes em cruzover para ser passivo ativo limite e outras coisas que pode ter instalado no carro do usuário ele é acionado de acima e diminuído para baixo os botões laterais o SLA é um ganho no caso aqui mais quatro menos quatro para tornar na troca de funções o volume de cada função parecido por exemplo o rádio tá alto o Bluetooth abaixo pode ser compensado na função SLA parece que o SLA não funciona no rádio então só funcionaria por exemplo no auxiliar um e no Bluetooth ou no CD e no Bluetooth assim tornando os volumes a troca de funções quase no mesmo nível para se equilibrar o celular mas é bem pouco usado porque de acordo com a gravação que pode ter no disco ou arquivo que está vindo da internet no Bluetooth pode variar toda hora pode mudar constantemente não vai necessário esse ajuste porque sempre vai estar desregulado saindo o SLA foi controlado para cima ou para baixo balanço 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 aqui e aqui seria frente e traseira mas como eu desabilitei lá no menu principal ele ficou só o balanço lateral se eu desligar o aparelho novamente no primeiro oculto e na função é esse pique mudar pra full agora para ligar o aparelho e na função tem balanço lateral e feide ele é só usar esse ar para a dianteira ou só a saída amplificada para a dianteira ou só para a traseira e 15 para cada lado zero no meio aqui também 15 para cada lado zero no meio Equalizador no caso aqui alto médio e baixo baixo tem os graves aumenta aqui diminui aqui essa equalização é a equalização do usuário Equalização personalizada existe como descrito aqui na frente eu e aqui Equalizador pré-gravado internamente a perder novamente cloudness médio alto ou baixo e loudness compensa a perda auditiva em baixo volume aumentando o ganho de gás médios e agudos em alto volume ele não influi de médio para alto controle de saída de subwoofer desligado ligado mais um toque frequência do subwoofer 125 onde passa muitas frequências inclusive frequências próximas do médio e aqui é uma filtragem só passam frequência bem baixas o grave mais puro novamente vai ter filtr e fazendo fechamos o ciclo completo de funções e aí 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 é possível mudar a forma de indicação e com aparece os títulos e as músicas ou nome das faixas no caso aqui o disco não tem gravado em uma indicação de faixa de título mas por exemplo mudando de função para hipode e aí e aí já passa aparecendo display de forma diferente a informação e músicas que estão tocando no ipod e aí e aí ele já diz como é que está sendo distribuído no display e o nome dos arquivos o nome do artista nome do álbum agora algo em cima só embaixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Quando operando com iPod, o botão de cima não tem função, desabilitado. Na rádio, vamos fazer uma busca, achei uma rádio, posso pressionar o botão aqui, ele pisca duas vezes e grava, gravou na memória 1 a rádio que eu selecionei, igual a maioria dos rádios, é usual a maioria dos rádios usar essa forma para gravar as memórias, vamos sintonizar e depois pressionar o número e esperar que ele grave. Mas a painel geralmente tem uma função bsm, Best Station Memories, que fica gravado, que fica pronto para ser acionado na função, agora já foi acionada a função dsm, está fazendo busca automática. Aquele está apenas com um pedaço de fio no lugar da antena e mesmo assim já encheu as 6 emissoras automaticamente. Só pressionar então o botão de baixo por 3 segundos aparece a função bsm. Um toque no botão de cima ele aciona a função bsm. Depois temos ainda a função local e distante, local 2, local 1, no botão de laterais troca o nível de sensibilidade da recepção local ou desabilita a recepção local. A recepção local é uma função para dar queda na recepção interna do rádio para lugares onde tem muitas emissoras. Ele fica pegando os senhores mais fortes da região. mais um toque no botão, novamente bsm, local e bsm são as funções que tem esse botão inferior quando está no rádio. O botão de cima, band, troca em fm1, fm2 e fm3. Aqui ele pega muitas interferências de uma rádio. Além dos botões aqui de memória, ainda tem um controle de subwoofer aqui, um atalho. ao invés de apertar o botão aqui, pode apertar o atalho aqui e ele vai direto para o subwoofer. Ou as equalizações prontas. Flat, Super Bass, Power Full, Natural, Vocal e a Custom que foi aquela que eu fiz quando eu apertei aqui e fui na função Equalização. Quando eu modifico aqui, eu modifico a função Custom. As outras já são pré-gravadas de fábrica como eu disse. Ligando e desligando o subwoofer ou apertando por 3 segundos, eu controlo as funções de Bass Booster e Subwoofer. E aqui as equalizações pré-gravadas de fábrica. Ou a Custom que eu gravei indo no botão superior aqui e Equalizador. Equalizador e Equalizador eu modifico a Equalização Custom. As conexões traseiras. O forever! E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.